é que tese para vocês mais uma vez boa tarde bom dia como vai vocês retro conheço um pouco da retro xmg 2022 essa aqui é o modelo o xd 870 br barra 1 motor eletrônico o motor dela parece muito com o motor da carteira fila só que o motor japonês as unidades eletrônicas e quatro cilindros e os filtros tanque hidráulico agora vamos ver o interior né passar interior antes de mostrar interior pessoal nunca esqueça da trava de segurança viu aí ó posição correta ela pega aqui ó aí não esquece não segurança em primeiro lugar vamos lá para o interior tanque de combustível interior dela aí ó e já vem com som e comando traseiro comando traseiro aqui é da da sapata estabilizador né destravar a concha aqui a máquina é essa aí o volante tem regulagem de altura aqui ó você regula ele para cima para baixo e até que tese para vocês um abraço até mais siga mais qualquer mais informação vocês quiser dessa máquina aqui ou de outra deixa nos comentários aí que eu vou tá postando mais vídeos valeu tchau